Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O vídeo de hoje é uma aplicação de ENE, mas assim, não é uma aplicação de ENE. É uma aplicação de ENE, mas eu vou estar falando em especial sobre o teste da mecha e o teste da sensibilidade. Estou aqui com a minha blusinha, é uma blusinha veinha já de aplicar ENE, já até sujei o rosto aqui. Mas, enfim, é muito importante, gente, sempre que você vai usar ENE pela primeira vez, mesmo que você já tenha usado em uma oportunidade anterior, que nem tipo, eu usei 2007, 2008, mas não é por isso, agora que eu ia voltar a usar, porque eu já tinha usado, voltei a usar, e não vou fazer o teste da mecha e da sensibilidade, porque no decorrer do tempo as coisas mudam, o cabelo muda, a estrutura do cabelo muda, então sempre que você parou e depois voltou, tem sim que fazer o teste da mecha, porque o cabelo, ele não é compatível a vida inteira com tudo, entendeu? Até pra gente que já usa, pode acontecer de dar alguma reação alérgica, de repente, ou de repente o cabelo não responde tão bem, pode acontecer, entendeu? Então, assim, é muito importante que você faça sempre o teste da mecha. Se você nunca usou, vai usar a primeira vez? Pra tintura, se você tem uma tintura que não é compatível, tipo essas normal, Natucor, Natucor? Natucor, não. Coriton, Garnier, essas que tem tinturas normais, com oxigenada e amônia. Trinta dias pra você poder, sem ela, sem a tinta, pra você poder começar a usar o ENE, tá? Trinta, ou até mais um pouco, se puder esperar mais um pouco, melhor ainda, tá? Mas normalmente os fabricantes pedem trinta dias, tá? Aí você faz o teste da mecha, que eu vou ensinar pra vocês agora, faz o teste da sensibilidade, e se ocorrer tudo bem, aí você entra com o seu ENE normalmente, tá? Resolveu parar de usar o ENE? Seis meses sem usar o ENE, e mesmo assim, toda a parte que ainda tiver o ENE tem que ser cortada. Você não pode aplicar outra química em cima do ENE de forma alguma, tá? Então, não, não quero mais usar o ENE, enjoei do ENE, não quero mais usar. Beleza, vai esperar o teu cabelo crescer mais um pouco, vai cortar toda a parte que ainda tem ENE, e aí sim, você pode aplicar outra química, outra, enfim, né? Esses são os cuidados que se tem que ter para o uso do ENE, tá, gente? Então, vamos lá. Eu faço o teste da mecha da seguinte forma, uma mecha da parte de trás da cabeça, mais ou menos do alto da cabeça, a minha já tá separada aqui, ó, tá? Você vai pegar um pouco de ENE, e vai aplicar em toda essa mecha, ó, tá? Vai aplicar nessa mechinha, ó. Aplica, vem com um pente, é uma aplicação normal, só que numa mecha só. Penteia essa mecha, ó, penteia um pouquinho ela, penteia, penteia, tá? Você vai ficar um tempo normal que o ENE pede, uma hora, com ela no cabelo, sendo que de 10 em 10 minutos você vai vir com o pente, 10, 15 minutos você vai vir com o pente, e vai pentear essa mecha, ó. Vai pentear, passar o pente e vai observar. Quebrou, tá quebrando, o cabelo enfraqueceu, tá quebrando, tá quebradiço, tá partindo, para, pode tirar e você não deve aplicar o ENE, tá? Se no decorrer desse tempo, é, que você fez de 10 em 10 minutos, de 15 em 15, você passou o pente, o cabelo continua igual, depois de uma hora, você foi lá e lavou, o cabelo continuou igual também, não houve quebra, não houve, não se partiu, não ficou emborrachado, não ressecou demais, se ele ficou normal, beleza, você pode fazer a sua aplicação. É, lava normal, tá gente, com shampoo, condicionador, como se fosse uma aplicação normal. Deu tudo certo? Não ocorreu nada demais do teu cabelo? Então, beleza, se joga no negão, minha amiga. Tá? O da sensibilidade, você vai pegar, é, um pouquinho do ENE, deixa eu arrumar a luva aqui, peraí gente, a luva tá larga, a luva tá larga, eu tô que nem uma louca, olha, toda riquinha, toda sem maquiagem, só tô com um lapisinho, só pra tirar a cara de, né, você vai pegar, é, vai pegar um pouquinho do produto, vai passar atrás da orelha, tá, eu fiz assim o meu, tá, atrás da orelha aqui, ó, vai passar aqui atrás da orelha, ó, dá uma, tá, deixa aqui, e observa, e fica observando, tá gente, fica observando, sem limpar ou molhar, durante 24 horas, é, tem que ficar assim, pelo menos é, o que os fabricantes, normalmente pedem, tá, é, aqui, a, o do, a, da embeleze, pede que seja, aplique o produto do, no, aplique o ENE, no antebraço, e atrás da orelha, tá, e aguarde uma hora, é o que a embeleze, que é o ENE, que eu vou usar hoje, está pedindo, tá, eu fiz esse, né, e fiz o que fica de um dia para o outro também, não ocorreu nada, depois você lava a área, normalmente, né, e aguarda 24 horas, tá, então assim, o fabricante da embeleze, você vai aplicar, vai deixar uma hora, tá, e vai lavar, e vai observar, durante 24 horas, tá, se arder, coçar, que nem ele mesmo está falando aqui, ó, se arder, coçar, ferir, ocorrer qualquer tipo de irritação, não aplique, tá, você não, não aplique, é aconselhável que você, não aplique o produto, ok, outros fabricantes, que nem esse que eu tenho aqui, ele pede que, você aplique, é, atrás da orelha, ou no antebraço, e observe, sem limpar ou molhar, durante 24 horas, tá, se arder ou empolar, não use o produto, então vai de você, eu fiz os dois, nenhum dos dois, eu não, eu quando comecei a aplicar, eu fiz tanto, o de deixar uma hora, né, aí no dia seguinte, eu reapliquei, e depois que eu tomei banho, né, porque eu não ia lavar mais, reapliquei, e deixei 24 horas, também não houve nada, e eu pude aplicar normalmente, tá, então assim, esse é o teste da mecha, e da sensibilidade, tá, e é isso aí, agora eu vou fazer uma aplicação de Ennê, tá, o Ennê que eu vou usar, é o Ennê Renat da Embeleze, tá, este queridinho aqui, tá, ele já está aqui no meu potinho, tá, o Ennê Renat, ele de uns tempos pra cá, ele tá com um cheiro, bem agradável, pelo menos eu gosto, e no meu cabelo não fica cheiro de Ennê, não que eu me incomode com o cheiro de Ennê, nunca me incomodou o cheiro de Ennê, a não ser alguns anos atrás, em 2007, 2008, nossa, o Ennê era, não só o Renat, como o Ennê era muito fedido, deixava um cheiro de ferrugem no cabelo, hoje eu não vejo mais isso, tá, gente, hoje, pra mim é de boa, o Ennê Renat não contém queratina, tá, fica-se a pergunta aí, que o Renat contém queratina, não, o Ennê Renat não contém queratina, ó, tá aqui a composição do Ennê Renat, se você conseguir, dá um pause aí, tá, ó, pausa, e você vai conseguir olhar toda a composição dele, tá, e eu vou deixar lá na postagem do blog, que eu vou fazer sobre o Ennê Renat, tá, pra mim é um Ennê, que eu gosto muito desse Ennê, foi o Ennê que eu, é, comecei em 2007, quando eu apliquei o Ennê, eu só usava ele, eu conseguia alisar, olha que eu não tenho foto daquela época, não sei, eu devo ter mais em CD, se eu achar, eu mostro pra vocês lá na minha front page, tá, e eu só alisei com o meu cabelo, só com ele, entendeu, só com ele, mas o cheiro era bem insuportável, agora tá bem, graças a Deus, tá muito bom o cheiro, e assim, ele, assim, em termos de, daquela época pra cá, o que que ele não mudou, a maciez, e o brilho que ele dá no cabelo, eu gosto do Renat, porque ele é um dos Ennês, que mais me dá brilho no meu cabelo, e deixa o meu cabelo macio, com um aspecto muito natural, eu gosto do Renat por causa disso, tá, faz dois anos que eu tô usando agora, obviamente que por causa do blog, do canal, eu tenho que fazer resenhas de vários Ennês, então eu não fiquei só no Renat, mas assim, é, eu tive que testar vários e vários, mas agora que eu dei uma parada, eu vou voltar a testar alguns Ennês agora de novo, porque as resenhas estão bem antigas no canal, mas assim, eu vou fazer de 15 em 15 dias a cada mês, pra não ter que ficar usando muito Ennê toda hora, diferente toda hora, mas o meu fixo agora é o Ennê Renat, e o alisador Outra Negro, são os dois que eu fico intercalando, né, mas eu tô usando mais o Renat agora, eu tô com dificuldade muito grande de achar o Renat aqui na minha região, por incrível que pareça, aqui na, onde eu moro aqui no, no Sacoma Heliópolis, aqui eu tô com a, com a dificuldade muito grande de achar o Renat aqui, nessa região aqui, né, eu achei num mercadinho que tem ali, embaixo ali no, no, no Heliópolis, só achei ali, em outros lugares eu não achei, tem mais lá pro lado da Silva Bueno, pra aqueles lados lá, mas é difícil eu descer pra lá, gente, então assim, é complicado, já tem gente que tá achando pelúcia, que demora pra achar, que tá, tá, eu não sei, o pessoal tá, o Ennê tá meio, não sei, a gente tá com um pouquinho de dificuldade de achar Ennê agora, né, não sei porquê, mas enfim, vamos lá, começar a minha aplicação, tá, esse vídeo vai ficar longo, não tem jeito, tá, porque eu quero dar, eu vou, passar algumas diquinhas, tá, pra vocês, então ele vai ficar longo, não tem jeito, tá, eu vou começar, pela parte de trás do cabelo, tá, mais uma aplicação aí, de Ennê em cabelo curto, uma outra forma de aplicar Ennê em cabelo curto, ó, eu não queria essa piranha, porque essa piranha ela não, não, mas enfim, tá bom, vou separar aqui, só a parte de trás do cabelo, vou vir aqui, no meu Enná, e vou aplicar, tá, vou fazer a aplicação, aplicar, aplicar, ó, pra quem não gosta, de estar usando, Ennê com queratina, tá, e você pode ver, gente, que eu não levo para as pontas, eu passo o pente, mas de uma forma que eu não levo para as pontas, como que eu faço isso? vou tentar virar para vocês, vou tentar virar para vocês, opa, aqui, ó, eu passo só assim, ó, ó, hoje eu não protegi as pontas, mas independente se eu consigo levar ou não, eu sempre protejo, para prevenir, né, mas normalmente eu não levo as pontas, gente, ó, eu faço só aqui na raiz, eu passo o pente, ó, estão vendo, eu passo só na raiz mesmo, com esse pente, para você que está brigando com a raiz, você pode usar isso daqui também, só que com cuidado, pelo amor de Deus, com cuidado, tá, vem aqui, ó, mesma coisa, só a raiz, eu espero que esteja dando, para vocês verem, eu não sei que eu estou de costas, não estou conseguindo saber se vocês estão vendo, mas enfim, ó, só a raiz, eu não pego e puxo, para baixo, eu freio, breco aqui, ó, e vou passando, ó, 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 só a raiz, só a raiz, tá, gente, ó, tá, ó, eu não gosto, tem gente que não liga, de passar N nas pontas, eu não gosto, eu não gosto de passar N aonde já está com N, aonde já está liso, eu não vejo a necessidade disso, tá, eu não vejo a necessidade disso, de passar N aonde já está liso, se já está liso, não precisa mais de N, gente, tá, então assim, de novo, tá, eu prefiro com a mão, porque eu sei onde eu estou passando, venho com o pente, e também, ó, tá vendo, ó, eu não desço com o pente para baixo, eu fico com ele só aqui, só na onde eu quero baixar a raiz, e eu espero muito que vocês estejam vendo, eu só vou saber depois, quando eu for editar o vídeo, se vocês estão vendo, tá vendo, tá, eu vou terminar a aplicação, vou continuar aplicando aqui, que o vídeo já está ficando longo, vou continuar aplicando aqui, no finalzinho eu volto com vocês, para fazer a parte da frente, que acho que a parte da frente vai ser melhor de vocês verem, tá, lutei, já com o finalzinho da aplicação, já deixei essa mexinha aqui, ó, e vamos agora finalizar, aqui, ó, vou aplicar nessa mexinha aqui, tá vendo, e ó, tá vendo, eu venho, mas não levo, o ene até as pontas, eu venho com ele, só até o meio da cabeça, tá vendo, entendeu, eu penteio, só aonde eu quero, aonde eu quero, alisar mesmo, não venho com o ene, e levo até as pontas, vocês podem ver, que as pontas, estão praticamente intactas, tá vendo, ó, tá vendo, então, gente, eu penteio, só que, sem levar, até as pontas, da franja, não tem jeito, que tá pequenininha ainda, mas, ó, eu venho, ó, passo meu pentinho, tá, e não tenho aquela necessidade, de levar até as pontas, em alguns lugares, até, embaça um pouco, embaraça um pouquinho, mas, aí, isso daí, na hora, que for lavar, você passa, é, tira com creme, com iamasterol, ou com esses cremes baratinhos, é, pra amolecer, pra poder, tirar todo o ene, tá, então, ó, assim, ó, virar a parte de trás, ó, tá vendo, ó, eu venho, só até, onde, eu quero alisar, que é mais ou menos, até aqui, que eu tô com um pouquinho, de ondulação, tá, ó, ó, não tem necessidade, de levar até as pontas, gente, eu não gosto, tem gente que faz, eu não vejo necessidade, tá, então, é isso, gente, tá, agora, eu vou alinhar bem, deixar bem alinhado, ó, tá, o meu, é, né, renar, deixo bem alinhado, tá, bem esticadinho mesmo, a parte que eu quero tirar, as ondulações, é o que eu quero alisar mais rápido, e aí, agora, eu vou tirar, a luva, que eu preciso, e vou vir com o meu, velho e bom, papel filme, tá, o meu já tá no finalzinho, bom, a câmera tá descarregando, eu vou dar um, uma parada aqui, pra mim achar as pontas do papel filme, senão, eu vou ficar aqui até amanhã, e não vou achar essa parte, e a volta, agora, eu vou vir aqui, ó, e vou envolver a minha cabeça, gente, pra, sinceramente, ó, eu tenho várias técnicas aí, eu, sinceramente, na minha opinião, essa aqui é a melhor, tá, pra alisar raiz, pra baixar raiz, pra tirar ondulações, essa aqui, técnica pra mim, é a melhor, plastifica toda a sua cabeça, o mais apertadinho que você conseguir, tá, o mais apertadinho que você conseguir, esse aqui, tomara que dê esse papel aqui, aí, outro dia me perguntaram, quanto é o cucurute, a parte de cima, assim, ó, puxa um, e vem, ó, segura aqui, ó, e vem pra cima, e, ó, aperta, e dá outra volta, tá, ó, porque aí vai segurar essa parte de trás, ok? Se quiser, ó, pode apertar aqui, puxa bem apertadinho, e prende, porque aí vai segurar essa parte de cima aqui, ó, tá vendo? E assim, ó, que legal, levantou a sobrancelha, ai pai eterno, mas é isso aí, gente, fica até mais nova, parece que fez assim, e é isso aí, aqui se eu quiser botar outra touquinha, se você quiser, botar uma touquinha plástica, não ficar com a cabeça plastificada, você bota, fica uma hora, e lava normalmente, com seu shampoo, condicionador, eu vou fazer uma, um tratamento após, que eu vou fazer, que eu vou falar em outro vídeo, que é com o Pantene em 3 minutos milagrosa, que é esse aqui, tá, mas eu vou falar pra vocês em outro vídeo, senão vai ficar muito longo esse daqui, vou lavar, daqui a uma hora eu vou lavar, shampoo, é, shampoo normal, porque eu vou fazer o tratamento, e depois eu volto com o resultado de reinar pra vocês, não, então voltei, né, rapidinho aqui, que o vídeo já ficou bastante longo, vídeo explicativo, vídeo informativo, não tem, é, como fazer menor, ó, ó a bichona que amanheceu na minha cara, gente, misericórdia, e é só aqui, engraçado, né, mas enfim, pra mostrar pra vocês o resultado, né, do ene renar de ontem, né, com todas as técnicasinhas aí, ensinando vocês a, a passar, a puxar com o pente, sem levar as pontas, o plástico filme de novo, que muita gente, pergunta como que é essa técnica, e o resultado foi esse, ó, eu amo o ene renar, gente, o brilho que o ene renar, dá no meu cabelo, a maciez, é, não tem igual, o cabelo tá crescendo já, gente, ó, eu não modelei nada, agora nem, logo que eu cortei, eu gostava muito de modelar ele pra baixo, com as pontinhas pra baixo, agora eu tô gostando, agora que ele tá crescendo, eu tô gostando, das pontinhas assim, viradinhas pra fora, acho que fica mais bonitinho, não sei, mas enfim, tá aqui o resultado, muito brilho, muita maciez, tá, e é isso aí, gente, ó, eu amei, 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 eu amo o ene renar, não fica cheiro no cabelo, não sei, né, ou é o cheiro que não me incomoda, essa franja não fica de lado, mas tudo bem, tá, só pra estar mostrando rapidinho pra vocês o resultado da, da ene, do, da ene, enez, enezação, de ontem, pra vocês verem como essa técnica do plástico filme, ela baixa um pouquinho, sim, ela deixa o cabelo bem baixinho, tá vendo, ele tá sem touca de meia, que eu esqueci de fazer ontem à noite, do jeito que ele secou, eu dormi com ele, e ele acordou assim, gente, ó, não fiz nada, hoje só passei o, a escova, aquela escova de, que não, que redondinha, que não quebra o fio, sabe, só passei ela, e acabou, e ele ficou assim, nem touca de meia eu fiz hoje, ele tá com as ondulações aqui atrás, bem rapidinha, mas, assim, parece que deu até uma amenizada, deu uma aberta a mais, eu amo essa técnica do plástico filme, e é isso aí, gostavam do resultado? Eu amei, como sempre, e é isso aí, meus amores, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,